Fala aí galera, começando mais um make-off aqui, vou postar esse aqui no canal, que esse aqui é especial, hein? Olha aí pra vocês quem é que veio aqui fazer um trampo aqui no nosso estúdio, tô rodando muito, vou lá mostrar pra vocês, a gente fez um funkzinho pra fazer um de golzinho, vai ficar maneiraço. E quem brotou no estúdio, primeiramente né, vai deita aí, olha quem brotou, a gente vai fazer um videozinho aqui, pro Reels dela, vai ficar maneiraço, e também, ó pai deita aí, balada. É isso, vou deixar aqui a câmera aqui fazendo uns make-off muito louco, pra ver se vocês acompanham tudo aí. E você, você canta também? Não, eu jogo de bola. Você joga bola? Sim. Qual é a sua posição? Atacante. Atacante, faz gol? Muito mais que o pai, ó pai. Ó, 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 ó. Você tá entrevistando ela, Ana? O que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo de frente com ela, né? Ah, tá. Perdeu, pô. Fala aí, ó, o que você aprendeu de novidade hoje sobre a TV? Eu já aprendi a deixar meu cabelo mais definido, ó, viu? Aí. Batendo um papo, que a gente aprende. Também aprendi na TV, ó. A gente nem sabia disso, nem sabia que isso existia. E você nunca apareceu nas telinhas? Você já apareceu nas telinhas? Só apareço fazendo vergonha. Pulando, batendo André Marques, só disso que eu faço. Agora você vai aparecer no canal do Isão, Ana. Ai, é uma linda, olha como é que eu tô bonita. Olha o cabelo. Eu não vou aparecer. É assim que ele gosta. O make-off é do Isão, mas eu que vou fazer o make-off do Isão. Make-off do make-off. Make-off do make-off. Fala, Isão, pra nós. Você fez aqui dois trabalhos top. Pô, eu fiquei lisonjeado, entendeu? Pulando e viz na alta. Foi uma coisa assim, uma experiência diferente. Bum do nada. E vamos que vamos aí. A vitória é certa, hein? A vitória, ó. A galera tudo perguntando. Pô, caraca, que toque, toque. Que fez isso, ó. Rapaziada, tá vindo um vídeo novo aí. Vídeo novo pro Reels. Novidade, musiquinha pra colar na mente dos outros. E todo mundo ir lá no dedinho lá, ó. E votar na cara aí. Isso aí. O legal que eu tenho é que ele tá esse vídeo. Dá o encaixamento do meu. O Gino, olha só que interessante. Gostou, é com você. É enquanto o chino cantar. Já me dei um papel, não pare de cantar. Deixa eu me ver lá, né? Deixa eu me ver lá, né? Ganhando o seu fórum. Legal, gente. Deixa eu me ver lá, tá assim. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só essa expressão aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá para nada. Vou botar o logo... Gente, olha a minha unha. Tá crescendo, olha. Tá vendo? Essa sombrinha que tá aqui, ó. É a minha unha grande. Sério, eu adoro a unha. Aí eu vou ficar aqui panguando, né? Poisão, bota essa parte aqui só para eles verem a minha beleza. Bota uma música de fuga. E agora adiverem a minha beleza. E agora adiverem a minha beleza. Pensa em algo que você vai... Não, vamos ir fazendo então com partes. Em vez de gravar uma fotografia, eu vou mandar você dança. Dança, 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 entendeu? Pode pegar mais, não pode? Pode. Aí você vai fazer do jeito que você quiser. Deixa eu ver aqui. Cara, olha a expressão. Cara, olha o... Rota assim, ó. Aquele passinho assim também, sorrindo, tá? E manda essa de bico. E aí, Fih? Tô sentando a boca. Pode tirar a água. E aí, Fih? E aí, Fih? E aí, Fih? De novo. De novo. Pera aí, meu Deus. Continua. E aí, Fih? 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 Ó o pai, ó o pai, ó a camisa do pai. Mas tem que usar, meu. Brava. Tem três, bota a palavra, vai e pega o outro. E quem fez esse desenho maneirão aí? O pessoal da House. O pessoal da House. Top. Mãe, você come hambúrguer hoje? Você marca minha mãe e sabe o quê? Mãe, eu vou fechar o hambúrguinho. O hambúrguinho? Ela tá igual a minha, é o hambúrguer. Hambúrguer? Se você mostrar o hambúrguer, você quer? Ah, eu quero hambúrguer do lado... Do Lau. Já comeu o hambúrguer black? Já comeu o hambúrguer black? Hambúrguer black? Lá no Lau tem. Cara, é uma delícia o hambúrguer black. Hambúrguer black e aquele vermelhão. Isso, nossa, é uma delícia aquele hambúrguer, gente. Depois eu vou te mostrar aqui o do Lau. Tem um excesso de beijo no corpo. Faz o comercial pro Lau, fala pro Lau. Não, o lanche do Lau é maravilhoso. É alquimistas lanche. É alquimista lanche, que é lá. Alquimistas. Entra aí no Insta. Quando tinha, não. Santa Cruz. É Santa Cruz. Mas ele entrega, entrega a volta redonda. Como é que é a música? Para, olha, analisa e senta certo, senta certo. Mais ou menos isso daí. Senta certo, senta certo. Tem um excedente do Fernando, a minha mãe não conhece com a música. Eu falei, senta, senta, senta. Senta, vou e senta. Aí minha mãe, como assim? Eu falei, eu não sei o que eu tô te falando. Cara, olha. A minha sobrinha não conhece essa música, não. Aí eu botei pra tocar. Ela falou, tia, não é isso. É para, olha, analisa e depois senta. Eu falei, ai, desculpa aí, reordem do negócio. Eu falei, eu não sei o que eu tô falando, mas o seu voto é importante. Arrasou, cantando o Ginho, olha só o que é interessante. Pode me ver mais esse canal, olha. É isso. Vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Continuem seguindo o canal, continuem compartilhando, mandando para a galera, dando aquela força. O canal tá vindo pesadíssimo. Projeto Tons Music. Tem muita galera para vir. Tem Joy, tem... Ai, gente, tem muita gente, cara. Tem Lampreia, tem Sobrinho, tem... Tem a Kaiz Nussi, tem... Deixa eu ver mais aqui. Tem a Pache, tem a Pache, tem um... Gente, é muita gente para o Pache, para tudo. Cara, eu falei para a galera se inscrever no canal legal, sim. Gente, se inscreve... Qual é o nome do cara? Isão Ângelo. Se inscreve no canal do Isão Ângelo lá, beleza, gente? Porque lá só tem conteúdo fera. Beijo para vocês. Vamos tomar água, hein? É, e bebe água, hein? Bebe água, rapaziadinha. Bebe água. Mano, se eu te mandar um áudio de WhatsApp, você consegue montar um funkzinho para mim aí, cara. Fala, mano, bom, que a hora que eu chegar do trampo, eu jogo lá no notebook, lá e faço para você. O nome dela é Karen Silva, ela é do time Brown. Começou lá no chuveiro e no Devices é igual. Ela é de votar redonda e o seu voto é importante. Ah, Zou cantando ginga, olha só que interessante. O nome dela é Karen Silva, ela é do time Brown. Começou lá no chuveiro e no Devices é igual. Ela é de votar redonda e o seu voto é importante. Ah, Zou cantando ginga, olha só que interessante. Vote muito, vote certo, enquanto o time cantar. Grave bem o nome dela e não pare de votar. Do time Brown, Karen Silva. Do time Brown, Karen Silva. Ganhando o seu voto, a vitória é garantida. Do time Brown, Karen Silva. Do time Brown, Karen Silva. Ganhando o seu voto, a vitória é garantida. Do, 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 do.